Baby B23, após 5 anos fora dos palcos, dida notícia aos brothers, a gente decidiu. Na noite da última sexta-feira, 17, o NX Zero interrompeu a pausa de quase 6 anos na carreira. Para fazer um grande show no Baby B23. Com turnê de reencontro marcada para 2023. Os músicos adiantaram o retorno e comentaram sobre o momento de emoção. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite, boa noite. Enquanto vocês estavam aqui confinados. A gente decidiu se reunir para fazer uma turnê. Acredita nisso? Contou o vocalista do grupo, Di Ferreiro. Em seguida, ele deu maiores detalhes sobre a novidade, vamos fazer a tour cedo ou tarde. Que vai até dezembro, e a gente está muito feliz, que depois de 6 anos sem tocar. Esse é o nosso primeiro show. E o que a gente quer de vocês é que a gente lave a alma junto, disse. Ainda durante a festa, Di Ferreiro comandou os maiores sucessos do NX Zero junto aos brothers. Que cantaram todos os hits marcantes para a década de 2010. Na playlist, estavam as faixas razões e emoções, além de mim, cedo ou tarde. Entre outras, causando muita nostalgia dentro e fora do reality. Confira um trecho. Fique por dentro de tudo que está rolando no BBB 23.